Meu nome é Thalita, tenho 21 anos, sou lateral-esquerda e o apelido me chama de Tá, né? De vez em quando. Eu com 7 anos até 8 anos de idade, eu fui participar de um projeto masculino do meu bairro mesmo. Aí com 12 anos de idade eu recebi uma oportunidade de jogar um campeonato da Taça de Favela, que foi o primeiro de campo que eu joguei pelo Cruzeiro de Padre Miguel. Aí fiquei lá durante 4 anos. Em 2014 fui convocado pela Seleção Brasileira, Sub-15, pelo projeto mesmo. E depois eu tive a oportunidade de jogar o Campeonato Paulista pelo Taubaté. O ano passado eu tive a oportunidade de estar aqui, só que aí eu recusei por questões pessoais. Mas graças a Deus eu tive outra oportunidade e eu falei assim, não, não posso negar essa, né? É um clube muito grande e um dos momentos que eu mais queria no futebol. Jogar profissionalmente, um dos maiores do clube de Minas. Então estar aqui representando um clube de uma camisa tão grande e é uma sensação ótima. Os principais são velocidade, passe, cruzamentos, chutes. É chute longo, som forte. Nossa! Eu sempre quis ser atleta, mas durante um tempo mesmo, nem tinha 18 ainda, eu comecei a pensar em ser engenheira civil. Não desisti. A minha avó me avisou antes de falecer. Eu tenho uma frase que fica na cabeça até hoje. Que é só lutar sempre, desistir jamais. Nós vêm treinando, depende dos jogos, mas vêm treinando bastante para poder enfrentar a ferroviária. A semana foi bastante produtiva, intensa, focada no objetivo, ainda mais sabendo da importância do jogo, para poder estar vivo na tabela do brasileiro. A expectativa está muito grande, né? Por esse jogo, ainda mais sabendo dos três pontos que é importante para a gente. Mas enfrentando como se fosse um adversário forte, como é, né? Também, mas com concentração, com humildade, honestidade no jogando, para poder tentar sair com os três pontos.